Bom dia amigos do canal Carlos G, o canal da sorte né gente, sorte mesmo, no semestre ainda nós vamos embarcar aí, então tá aí né, do tipo boa não, o segundo resultado da mega senda, nós fizemos aí o terno né gente, de vários duques, fizemos o terno em vários duques, acumulou para 33 milhões de reais né gente, para a quarta-feira aí, 33 milhões de reais para o dia 27, se não me engano dia 27 é quarta-feira né, 25, 26 é quarta-feira tá gente, a quarta-feira 33 milhões de reais né, o resultado né, foi surpreendente né, que foi só no pequeno né gente, 238, 238, 238, 19, 29, 37 tá, mas aí como vocês podem ver, não estou mostrando os outros bilhetes, porque é tudo deu duque né, então aqui deu o terno aí que é o 19, 29, e 37, os três últimos na sequência do resultado, olha você vê que cruzamento bonito gente, os três últimos consequentivos hein gente, os três últimos consequentivos né, do resultado da mega senda, então acumulou para 33 milhões de reais, reais, e os meus parabéns a todos vocês aí, né, que são determinados, e hoje nós temos aí, quina e loto fácil, tá gente, quina e loto fácil, quarenta reais, quina e loto fácil, quem quiser participar e sabe, o procedimento é só depositar, quem não sabe, meu zap é 319-8862-0354, é o Carlos G, o rei da socha, obrigado, um ótimo dia, gente, são quatro da manhã, dita, que é, a hora que eu estou tendo tempo, eu estou muito ocupado ultimamente, eu estou gravando às quatro horas da manhã, obrigado, um ótimo dia, falou, Carlos G, o rei da sorte.